Música Música Olha que bola de golaço! Gol do Atlético, é gol do Dragão, Gabriel Baralhas, ele tinha pouquíssimo espaço, pouquíssimo, pouquíssimo, mas encontrou um chute de raríssima felicidade. A recuada até Thiago Heleno, aperta o Dragão, boa roubada de bola para fazer o primeiro gol! Baralhas, gol do Atlético Goianiense! Baralhas apertando a saída de bola! A precisão do Santos um pouco menor, a precisão do Atlético Goianiense até aqui. É, isso prejudica muito, olha lá. E olha o lançamento, Baralhas invadiu a área, trombou com João Paulo, o árbitro está dando o pênalti! Está fora do Atlético há muito tempo, desde o jogo contra o Fluminense, vamos ver esse lance do Atlético. André, olha que bela jogada! André, André! Alex Burici vai ganhando o Arthur Gomes, invade a área, pode ser o terceiro do Atlético, faz o passe, atrás, o chute de fora! Baralhas está! Gabriel Baralhas, gol! Primeiro gol antes de descer para o intervalo. André Luiz, faz a jogada, olha o Arnaldo acionado pela ponta direita. De novo, André Luiz chutou, defendeu o goleiro da Arbolta Festa! Anápolis tocando bola aqui no campo de defesa, Vinícius. Tocou para o Rezende, vacilou o Rezende, melhor para o Robertson, cruzou, olha o gol! E o Tony tocou no correio, o Ituano vai partindo, põe velocidade, ela chega no Baralhas, Baralhas vai com a bola, vai caminhando, arrisca o chute e bateu! Gol! Viu para o Bico Assis, tentou desvencilar da marcação, marcado, perseguido pelo Baralhas, deu bote em cima dele, Baralhas recobrenau, ganhou para o Atlético, dentro, entrada e grande era, rolou para o Ronaldo! Tony Claudinho, na área Ronaldo, por dentro Baralhas, Baralhas está de frente, pé direito na bola, bateu para o gol, teve o Dizinho! Gol! Gol do Ituano! Gomes, encara a marcação, puxa para o pé esquerdo, Baralhas, armou um chute de fora, passa! André Luiz, na linha de fundo, sai o cruzamento para trás, a chave! Rafael Cruzino, bobeou o Cruzino, bateu a carteira dele, o Gabriel Baralhas, o lançamento, a frente, Matheus Oliveira, o passo! Arthur Gomes joga por dentro, bola nas costas do Bauerman, avança a janta! Arnaldo vai chamando o Zé Roberto! Mais uma vez o Baralhas, mais uma vez! Partiu em direção a grande área, Baralhas com espaço para o chute! Gol! Tentava ali, o Fidel, sai o Koslinski e fica com a bola! Baralhas, faz o lançamento, Arthur Gomes! Vai pela ponta esquerda, encara a marcação, manda a mano! Traz! Luizinho, atrasa a bola para o Baralhas, vira o jogo aqui na ponta para o Iago, vai passar em velocidade o Pacheco, ficou! Claro, o lance, olha o chute! Gol! O Atlético por ali, vai chegar na direita, arrumou, vem chute para o gol! Bate forte! Bota curto, William Aranhão, Gabriel! Gabriel, Gabriel aqui na direita, Arnaldo! Jampierre, Douglas Costa, pisa, não escapa da marcação! Freitas que tocou para o Lucão, está isoladão, mais atrás, faz o passo, Baralhas, boa, bola chegando! Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí